A gente fala agora sobre a lei aprovada na Câmara do Rio e que acaba de ser sancionada pelo prefeito Eduardo Paes que proíbe a venda e publicação do livro Minha Luta de Adolf Hitler na cidade do Rio de Janeiro O descumprimento da lei pode gerar apreensão do material, multa e cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento em caso de reincidência O livro Minha Luta foi escrito num período em que o ditador alemão Adolf Hitler esteve na prisão Os relatos trazem ideias que abriram caminho para que o mundo entrasse numa segunda guerra mundial Durante 70 anos a obra de Hitler não teve republicações Agora o livro caiu em domínio público e vem sendo republicado em várias partes do mundo A Câmara Municipal do Rio aprovou uma lei que proíbe a publicação, distribuição, comercialização e a circulação do livro Minha Luta de Adolf Hitler no município A iniciativa da proposta foi da vereadora Tereza Berger Estava mais do que na hora de se dar um basta a venda de um livro que prega atrocidades, o ódio, o preconceito, a discriminação A obra é um misto de autobiografia com panfleto político em que Adolf Hitler defendia ideias extremas e hediondas fundadas no racismo e no nacionalismo Que mais tarde seriam colocadas em prática enquanto esteve comandando a Alemanha O livro Minha Luta serviu como uma das principais plataformas para a difusão das ideias nazistas Isso aqui não é liberdade de expressão, no meu ponto de vista, isso aqui não pode acontecer no nosso país E só assim a gente pode mudar um pouco muitos acontecimentos que a gente tenta evitar nesse país A lei que proíbe a circulação da obra foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes no início desse ano O descumprimento da lei será punido com apreensão do material, advertência, multa, suspensão do alvará de licenciamento do estabelecimento e cassação do alvará de licenciamento do estabelecimento em caso de reincidência Nazismo nunca mais, principalmente no Brasil